Fala galera, beleza? Aqui é o RelandF, vocês bem-vindos a mais um vídeo. Gente, eu tô aqui pra testar o bafo atômico do Gojira. O Luiz Gustavo me ensinou como é que usa, deixa eu ver aqui. Tá, peraí. Agora aquela de Tomus Musuru vai me seguir, eu tenho certeza. Tá galera, vamos precisar se esconder. A de Tomus Musuru foi atingida. Toma a pena pra ela. Quando que eu tenho que usar o bafo? Tá, peraí, deixa eu testar. Bom galera, vamos farmar, tá bom? Vamos farmar. No 1 e no 2, porque é o que mais dá a célula G. Eu tava usando galera, o errado. Ai meu Deus, um Titanus Musura. Vai me cegar. Tá, peraí. Ainda bem que ela foi embora. Tá, a gente precisa usar o 1 e o 2, porque são os que mais dão a célula G. Mas aí o que que acontece? Eu achando que o 3 era mais rápido, que não sei o que, não sei o que, tem aquela história. O preguiçoso trabalha mais do que o esperto. Então se eu fosse esperto, eu ia trabalhar menos, eu ia chegar mais rápido, né? Apesar de, não sei, de demorar pouco. Mas eu ia quebrar menos. Eu ia quebrar menos, porque dá mais a célula G. Então vamos usar o 1 e o 2 o tempo todo, pra farmar. Vamos ficar no nosso canto. A gente tá no level. Que level é que a gente tá galera, mesmo? Bom galera, vamos aqui no menu. Peraí. Tá, vamos só destruir aqui. E vamos no menu. Vamos ver aqui. E é assim que eu uso o menu galera. Até que ele para assim. Vamos contar de regressivo pra você ir pro menu. Aí dá certo. Bom, aí reiniciou. Agora a gente vai pro menu. Rajus. O meu Gojira tá level 12. Interessante. Muito interessante. Muito, muito mesmo. Então galera, vamos farmar hoje. Nós pega. Galera, que barulhice. Aí moleque. Rajandef rápido. Rajandef Gojira. Vamos usar o 2, que o 2 vai mais rápido. Tá. Esse aqui é o meu mais fácil de destruir. Bem fácil. Então vamos neles. Vamos usar esse espaço. Tem outro Gojira ali. Já tô vendo ali ó. Outro Gojira. Eu tenho que passar pela minha frente. Vai ser destruído. Porque eu sou Rajandef Gojira. Eu sou o rei dos monstros. Mentira, nada a ver. Eu sou o Godzilla, né galera. Se eu fosse até podia falar que era. Vamos usar o Stamina aqui. Já tá montando pro level 3, né. Pô, Rajandef rápido ou sempre rápido. Tamo chegando no level 13. A gente podia upar um level por vídeo. Não sei. Ou até mais. Pra você chegar agora no level 20. E nós travou muito agora, galera. Meu Deus do céu. Travou muito. Vocês não tem ideia. Dá muita célula GXC. O 1 e o 2. Esses prédios mais estranhos, eles são mais fáceis de destruir. Então vamos usar ele. Então a moto não serve. Só pode. Só pode, galera. Ou a moto pode ser uma Titanos Mosuro também. Eu acho as duas muito parecidas. Eu acho até que elas são parentes. Já falei muito isso. Tá, usei o 3. Não sei porquê. Tem que usar o 1 e o 2. O Luiz Gustavo e o outra Rápido disseram isso. Estou esperando. Ó, Rápido. Vamos upar pro outro level. Já estamos upando. Ai, meu Deus. Tá, tem mais prédios pra cá. Destruí. Muita célula GXC. Bom, galera. Vamos lá. No 1 e no 2. No 1 e no 2, nós chegamos lá. Já tá upando, galera. Já tá upando. Tá chegando lá. Pô, mano. Eu tinha que bugar aqui, velho. Vai me atrasar mais ainda. Vamos ver esse aqui que era bom pra desviar dos inimigos. O Luiz Gustavo que falou. O que que eu usei o 3, mano? O 3, ele não dá tanto pra célula GXC. Meu Deus. Tem o Titanos Mosuro ali. Tô com medo dela. Mas vou ter que usar os prédios. Desculpa, Titanos Mosuro. Não quero dividir território com você. Mas eu preciso conseguir level. É lamentável. Beleza. Beleza. Não quero brigar com o Titanos Mosuro, não, galera. Deixa eu ficar do meu lado aqui, hein. Bom, já cresceu muito pra lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. Esse aqui também é bom pra destruir. Interessante. Nossa, eu tô comprando bem rápido, né? Ó, tô destruindo tudo. Será, galera? Não sei. Doanado, comecei a destruir tudo. Mano, eu buguei total, galera. Aí, desboguei. Bom, galera. Cresceu aqui. Um prédio bom. Godzilla. Um Godzilla rugiu, galera. Nossa, mano. Uma moto. Só pode. Olha o Godzilla ali. E a moto brigando. A moto é nó que estamos no Juro. Sempre confundo. Nossa, mas que Godzilla rosa, mano. Que isso, velho. O Game Pass. Só pode. O cara... Ah, o cara paga o Game Pass. Olha. O cara se acha porque tem Game Pass. Ai. O cara se acha porque tem Game Pass, mano. O cara se acha, mano. Se acha, né? Não é se acha simples, não, tá ligado? O cara se acha mesmo o pro player, tá ligado? O pro player da vida. Porque tem Game Pass. Sempre tem esse cara, né? Sempre tem esse cara aqui que... Se acha porque tem Game Pass. Eu odeio esses caras, mano. Por que que não foi destruído? Param de rugir, Godzilla, chatos. Bom, galera. Eu vou baixar mais volume que tá... Muita interferência. O negócio tá mais destacado no vídeo, tá, galera? Gente... A gente precisa chegar na... Ah, a gente já tá no level 13. Sem nem perceber. Então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir. Tchau. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Esse vai ser uma série, né? De Kaju Universe. E eu quero muito upar o meu Gojira. Porque o meu Gojira é o... É o primeiro Kaju, né? O primeiro Kaju que o cara vai jogar. O cara vai olhar pra mim, tipo... Ah, noob. Vai me atacar. E eu com o meu Gojira super upado. Eu posso conseguir upar ele. É... Ele vai se arrepender de ter upado. Ele vai perceber que eu tava aguentando muito mais do que ele achava que eu ia aguentar. Então, galera. É isso. Valeu, falou e até mais. Então é isso, galera. Falou. Tchau.